O princípio de incêndio mobiliza bombeiros na Zona Sul. O princípio de incêndio, a residência mobilizou bombeiros na Zona Sul da cidade ontem à noite. Ted Pérez esteve no local juntamente com o Jorim Bacuri. O fato aconteceu na rua Santiago, ali no residencial Bela Suíça, de acordo com informações obtidas do local. Pelo Ted, a moradora deixou uma panela no fogo, gente, saiu pra caminhar com o filho. Olha, em poucos minutos o fogo se alastrou pelo exaustor e olha só, atingindo a rede elétrica. Os bombeiros foram acionados, mas durante o deslocamento do caminhão dos bombeiros, o morador Fábio Skaff resolveu utilizar extintores de carro pra combater o incêndio. E deu certo. Quando os bombeiros chegaram, o fogo tinha sido extinto. Por pouco, o fogo não atingiu móveis e outros cômodos da residência. Ninguém se feriu. Mas aí fica mais uma vez o alerta, né? É porque às vezes a comadre sai, né, né, João? Sai, que é troço doido, esquece, é um minutinho, né, e deixa lá o feijão queimando, né, alguma coisa no fogo lá. Nem precisa sair, Evandro. Às vezes a gente vai dormir e esquece, Evandro. Também, também, Diogo.